Demorou! O Bem na Hora Especial de Natal vai agora para São José do Rio Preto. Sabe por quê? Porque o nosso fofurômetro vai agora para níveis altíssimos. É que a gente vai conhecer uma garotinha de dois anos que conquistou as redes sociais ao presentear garis que fazem a coleta de lixo da cidade. E o que mais chamou a atenção foi a alegria com que ela fez isso. Olha só! Então é Natal E o que você fez? Com apenas dois anos e dois meses, a pequena Sofia já aprendeu lições que muita gente grande ainda precisa aprender. A Sofia conquistou o Brasil e até outros países por causa de um gesto que foi incentivado pelos pais dela. Ela presenteou os garis que fazem a coleta de lixo. E o gesto foi tão lindo, tão cheio de amor, que encantou milhares de pessoas. Nas redes sociais. Dá um presente para ele. Tem mais, ó. Cadê o outro tio? Então é Natal E o que você fez? Ela estava mega ansiosa para esse momento. O ano termina E o outro tio ali, ó. E nasce outra vez Então é Natal E mais um beijinho para ele A festa cristã Segundo os pais, tudo foi feito com muita simplicidade, já que a Sofia sempre gostou de interagir com os coletores. Eu não esperava a reação dela, né? Ela estava super ansiosa esperando o caminhão chegar. O caminhão passou, a gente falou, espera um pouquinho. Ela saiu disparada para entregar. Eu não imaginava que ela ia ter essa reação. E entregou para eles. E foi. E virou tudo isso que aconteceu agora. Na pandemia, nós sofremos demais aí. E a gente sempre tentou fazer algumas ações também solidárias. Antes da pandemia, alguns eventos que a gente produzia, pegando um quilo de alimento, pegando um litro de leite, algumas coisas. E, meu, a gente ficou numa condição bem difícil financeira. E o mínimo que a gente pôde fazer foi isso, né? Ao invés de dar a caixinha, retribuir com um presente e colocar a nossa filha junto nessas ações. Que a partir de agora, pode ter certeza que ela vai estar sempre. E educar nossos filhos hoje em dia, desde bem pequenininho, para a gente tentar melhorar o mundo, né? Os garis ficaram surpresos e emocionados com a atitude da pequena Sofia. Eles abriram um sorriso de fora a fora, né? Porque, na verdade, toda vez que ela está aqui, ela manda oi, manda tchau, manda beijo. E eles conversam com ela, falam oi, não sei o que. E aí a gente não esperava que o motorista ia descer do caminhão. O sorriso deles, né? Assim, a surpresa para eles me deixou, assim, de coração superaquecido. Eu fiquei muito feliz. E esse carinho pelos coletores começou desde muito pequena. Na verdade, o que chamava a atenção dela era o caminhão. Ela já escutava, ela, mamãe, mamãe, mamãe. Já vinha aqui na porta pedindo para abrir. Aí abre a porta, ela já ficava ali na beirada da calçada aqui, só esperando o caminhão passar. A hora que eles passam, ela, oi, oi, oi. E aí foi o que aconteceu. A hora que a gente entregou na mão dela o panetone, não deu nem tempo de a gente tirar nada aqui da frente. Ela saiu correndo, disparada com os panetones, como está no vídeo, e esperando eles. E ainda deu tchau e mandou beijo. Fecharme. Fecharme. O vídeo já ultrapassou um milhão de visualizações e surpreendeu os pais com tanta repercussão. A Lini recebeu recado até da África, do Sul. Chegou no Brasil inteiro, chegou para amigos meus que moram bem distante daqui. O poder da rede social é muito forte. E o legal que a gente está vendo, que o pessoal está vendo isso e está fazendo o mesmo. Estão retribuindo da mesma forma, com muito carinho, com muito amor. E foi um exemplo que a nossa filha está dando para muitas pessoas. Alegre e literalmente cheia de charme, não tem como não se encantar com a Sofia, que decidiu ver se todo mundo estava bem. Começando pelo nosso cinegrafista Alcir Medeiros. Tá bom? Eu acho que ele precisa de uma injeção. Tá bom? Ele está dodói? Dá uma injeção mesmo. Ah, ele vai dar uma injeção. E eu também fui atendida pela médica Sofia. Vai dar bom não, não está bom não, né, Fih? Vai precisar de uma injeção, né? Ai, injeção! Pra lá, Lati, injeção. Ai, 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 ai! Mais que um presente, os pais desejam que com essa atitude a filha cresça e leve esse amor por onde for. E se você ajuda, você recebe em troca. E ajudar é fazer o bem sem olhar a quem. A gente sempre gostou de ensinar isso para ela desde agora. A gente conversa muito com ela, né? Pequenininha, eu explico muito, converso com ela todas as coisas que vão acontecer, se ela vai no médico, se ela não vai. E eu expliquei para ela, falei, olha, é legal você entregar o panetone, o pessoal gosta de ganhar um presente, os tios sempre limpam a rua que não deixa o lixo. Ela, aham, mamãe e tal. Então a gente quer ensinar ela os principais valores que são respeitar o próximo, não importa a cor, não importa a raça, não importa nada. O mundo hoje é muita ganância, é muita falsidade, é muita mentira, são muitas fake news que rolam. Então a gente está tentando educar a Sofia da melhor maneira possível, a nossa primeira filha, para tentar melhorar esse mundão aí cheio de coisas ruins que a gente tem vivido. Ai, gente, essa Sofia é maravilhosa. Fofíssima, né? Não é? Fofíssima. E que exemplo. Meu Deus do céu, que coisa. Que exemplo, né? Que coisa gostosa. E é isso mesmo, tem que começar cedo a educar, a mostrar os valores da vida para essas crianças. É de criança, né? Exatamente. Tem que se aprender de criança, já crescer um adulto solidário, com empatia. Com certeza, demorou? Com certeza.